É o HB na parada Doidinho esse HB Que o Zobo copia um copote dentro da favela Xaviando sem capacete, cima da tenera Nós vai cortar a viela, tranquilo carburando a vela Se trobar que espera, manda a vexa acelera Mas não se desespera, vai tranquilo pra não se perder dentro da favela Se vier na bota eu vou brincar de pega-pega Cês corre e não me pega, cês corre e não me pega Com os madrugas aceleram Que todos pode nós pineram Minha 160 já tá batendo as bielas É que eu tô cansado de rolar o cabo dela E se travar o motor nós abandona na biela E compra outra zera Que todos pode nós pineram Minha 160 já tá batendo as bielas Se travar o motor nós abandona na biela Comprou outra zera Comprou outra zera Comprou outra zera Palma da mão Conhece toda a favela, os D tem um dom Zig-zag nascia, só que na ignição Tocava os bode, mas hoje temos em outra proporção Piloto 46, não age na emoção Falculando a rota, nós que tá na condução 4 milhão, válvula do motor, fazendo canção Repicada de malandro bom Ebi, piloto 46, não age na emoção Falculando a rota, nós que tá na condução 4 milhão, válvula do motor, fazendo canção Repicada de malandro bom Sempre na função de vagabundo Na vez, Zig-zag faz barulho Os menino de macha no mundo Claro de costume, nós assume a função De drac, dedeja, mandando salve só pra quem é de verdade GPS falhou na favela Tenta me pegar, ele não pega E nos pica, é bica na canela Nós é maloqueiro e não ramela Embaçado desde o tempo, quando era magra Seis vira, mata, nós é faixa pitbull O terror dos quatro cantos, leste, oeste, norte e sul Avisar que cê é um 2, 3, 0 1 E se tentar bater de frente, é só sequência de papo Que todos pode, nós genera Na 160 já tá batendo as bielas É que eu tô cansado de enrolar o cabo dela E se travar o motor, nós abandona na biela E com frota, zera Que todos pode, nós genera Na 160 já tá batendo as bielas Se travar o motor, nós abandona na biela Com frota, zera, com frota, zera Com frota, zera, com frota, zera Já fica pousada Só de bichuta, deixa suca, tudo em jureire Se molha, se me vê de nada Cê quer, sem plagão Divulga, nós cabotas, parca Pode vir na bota Quero ver se escutiburro me pegar Papo reto, sem derra tortos Vico se incomoda Não me vê jogar numa roda pro ar E de foguete pelas fitas, cortando de giro Tô com a rabuda na garupa, chamando atenção Ela analisa, pica de ligama no menino Hoje cê quer ficar com nós, porque nós da patrão De grana biela os bota não pega Olha quem que tá passando o terror da favela Passando de giro as partes, olhando pela janela Aqui os cuzão não pega Aqui os cuzão não pega No balão acende essa vela Corte o papelão que hoje é Mandela De quebrada pela city Os moleque anda chique, andava de Havaianna Agora roca de bandido, xixi, xixi, xixi E nós genera Na 160 já tá batendo as biela É que eu tô cansado de enrolar o cabo dela E se travar o botão, nós abandona na biela E com frota zera E todos roda nós genera Na 160 já tá batendo as biela E se travar o botão, nós abandona na biela Com frota zera, com frota zera, com frota zera Do-do-do-do-doidinho esse HP Meu HP na parada